Música É, hoje o dia realmente vai ser pesado Música Você tá sofrendo? Você tá sofrendo? Não Relaxa, fica calmo, fica calmo Música Vamos lá Estela, você primeiro, soca Estela Soca Estela Vai Entre um filme de amor, pertinho de você Então pega o teu pompom Estela Vamos Estela O som da tua voz me liga para a vez Música Ela não quis e começou a chorar Alô me aceia que a enchente Traga pra gente um pouco Muita alegria Todo mundo tá feliz Mas são Contagem hoje Todo mundo tá feliz Grupo Patitas de São Paulo A Diana disse que tem um sonho que fez porografia, fez tudo novo pra cantar Lua de Cristal Desde o começo a estar falando Música Se tivesse que fazer um gorila desesperado Eu entendo Você é gorila? Aonde que é gorila? Homeboy? Homeboy? Kingboy? Kingboy? For homeboy? Calada! Vai pra lá E vamos ver quem já sabe cantar alguma música do disco Quem sabe cantar alguma música do disco? Entre os homens e animais Aí, vocês já falaram eu aí em cima? Você já sabe do disco novo? Olha, eu só fiz pedacinho Droga, droga Droga, droga, droga Eu digo não pra droga Digo não pra droga Droga, droga Droga, droga, que droga A gente não precisa dela E agora a marquinha Tá bom, gente, tá bom Não vou dar marquinha mais, não vou dar mais Não vou dar mais Acabou, 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 acabou Não vou dar mais Acabou, não vou dar mais Chega, chega Eu quero saber de alegria nesse programa É a turma da Xuxa que vai dando o seu alô Não briga com gatinho O dingue conta de um até três As brincadeiras começam de uma vez